O que ela já terá assistirá Terminará, o apocalipse seguirá Carajá, o fim verás cair sobre a terra Carajá, como o Carajá Cobrir o Ciaraz, meu castigo conforme será E com águas violentas Entre eras foi o antigo A arte da guerra, o elo divino O segredo militar Só para os homens pra se revelar E preparou a dar boa A índia propanou a história A índia propanou a história O sonho de carne pairou Tambores anunciam o banquete que virá Mãe, querido, o véu no céu vermelho traz o sonho do xamã Em prânico e peixe na canta, o Mãe Maragã A paz pela de todas as mulheres Mãe, querido, o véu no céu vermelho traz o sonho do xamã Mãe, querido, o véu no céu vermelho traz o sonho do xamã Em prânico e peixe na canta, o véu no céu vermelho traz o sonho do xamã A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL